Você ouve Rádio Web Paraíso, localizada na ilha de Cotijua, Belém, Pará, Brasil. Você está sintonizado na melhor. Rádio Web Paraíso. Sucesso. Rádio Web Paraíso 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 As trinta e nove ilhas de Belém estão ligadas em sua rádio. Rádio Web Paraíso, a emissora que leva paz e amor ao seu coração. Rádio Web Paraíso Rádio Web Paraíso Está começando agora o programa aqui e ali em qualquer lugar e nós vamos com você até meia-noite levando belas músicas e uma palavra especial ao seu coração. E como o nome diz, aqui e aqui e aqui e ali em qualquer lugar, eu quero mandar um abraço para você, aqui em Cotijua, em Belém, qualquer parte do Brasil ou do mundo, sintonizado na Rádio Web Paraíso. Rádio Web Paraíso 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 Rádio 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 Web Rádio Web Paraíso 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 E a gente vai poder Rádio Web Paraíso 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 Rádio Web Rádio Web Paraíso 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 Rádio Web Rádio Web Paraíso 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 Rádio Web Paraíso